Olá galerinha, bom no vídeo de hoje eu estou aqui porque a mamãe, dá oi mamãe, oi galerinha que está atrás das câmeras preparou uma caixa surpresa de slime pra eu fazer, eu não vi nada gente é uma caixa misteriosa, eu botei alguns itens que eu acho que dá pra Duda fazer um slime eu escolhi algumas coisas que eu acho que dá pra Duda fazer um slime e ela vai ter que se virar e fazer 3 cores de slime com o que eu botei dentro da caixa 3 cores? você vai fazer um slime, depois vai se separar em 3 e vai fazer 3 cores de slime então fazer 1 quilo? não, 1 quilo não, tem uma cola ali de 1 quilo mas você não precisa usar ela toda tá bom? mas você tem que fazer 3 cores de slime combinado? combinado então se você gosta desse tipo de vídeo, quer mais aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal então bora lá! Dudinha, vai a caixa, tá preparada? sim você tem que fazer com tudo que tem aqui dentro, pera aí que eu vou empurrar pra você ai Jesus eu acho que eu abri minha caixa e estraguei vai a caixa, hein gente, essa é minha caixa de slime, pra quem sabe não é ativo, não tem só slime ai Duda aqui dentro tem os meus materiais de slime também é muito grande eu tô muito mais fácil pra saber o que tem aqui dentro não sei se minha mãe põe o ativador não sei se ela põe as coisas certas mas tudo bem, posso abrir mãe? vamos lá, vamos abrir 1, 2, 3 e já nossa mãe do céu, Jesus amado vai tirando o começo nossa sabão líquido de lava roupa gente, sabão líquido tem algumas marcas que fazem slime e tem algumas outras que não dá ponto tudo bem minha cola né, pelo menos isso a cola de glitter verde que a gente comprou você não podia nem pôr a amarela rosa nem azul, mas tudo bem uma canetinha, pra quê? você vai ter que pintar de verde e botar a cola glitter verde um vai ser verde um vai ser rosa e um vai ser? de glitter não não? não, esse glitter você pode botar se você quiser eu vou ser clear não, tem outra cor aí dentro azul eu vou ter que fazer 3 slides uma com tinta, uma com canetinha e outra com corante gente, minha mãe pirou o que que é isso? ai tem espé em talco, né, em pó tem creme tem bolinha de sabão é vamos ter que fazer com bolinha de sabão? vai ter que botar bolinha de sabão no seu slime um potinho e acabou aqui só tem mais respeto pra você separar o... então, é isso agora eu vou deixar a Mr. Box aqui então, gente, vamos começar agora eu vou pôr cola eu vou fazer um de um o que que você acha? ou eu faço já todos logo de uma vez? faz todos, depois você separa acho melhor, né? então, tipo, mais ou menos isso aqui tá bom, né? tá bom, né? então, ok ah, ah, ah pera eu vou ter que dar o ponto com esses dois? é eu escolho um dos dois? não, pode botar os dois junto mais o detergente mais o... mais o detergente o sabão líquido o tênis pé baruel o... o creme de cabelo tem que pôr isso aqui mais a bolinha de sabão você vai ter que botar tudo no seu slime e dar o ponto nele aí é com você se vira então tá, gente nossa é depois eu vou fazer um com você duvido você fazer você não sabe como fazer slime eu sei mesmo não ou mesmo gente, vou pôr creme, né? ó, voa mim olha isso, gente vou na minha blusa eu adoro essa blusa vou pôr um pouco de tênis pé baruel gente, em pó talco em pó talco em pó na verdade é talco, não é talco nossa, cheiro horrível tem cheiro de cânfora hã? tem cheiro de cânfora o que que é cânfora? o treco caiu! vou jogar bolinha de sabão gente, nem sei se vai pegar ponto porque bolinha de sabão eu nunca fiz slime com bolinha de sabão e sabão e líquido joguei tudo de uma vez, gente porque vai que ocorre uma mistura maluca aqui dentro joguei tudo já, né? né mãe? o que? corante? a espátula ah, gente a espátula obrigada levou mais uma espátula aqui olá mas você vai pegar ó ó ó gente, fica duro me desculpem, tá? nunca fiz slime assim olha isso Eu posso adicionar mais, né? Ou não é a sensação? Pode. Ah, tá. Que susto. Vou adicionar mais sabão líquido. Nossa, que lindo. Gente, então vamos continuar mexendo, né? Não sei se vai dar ponto. Filma aqui, mãe, o slime. Ó, parece que vai dar. Agora vamos jogar mais. Nossa, foi demais. Não sei se vai dar ponto. Ó, parece que vai. Vou mexer com a mão. Gente, eu sempre mexo com a mão antes mesmo do slime pegar ponto. Tá abrindo pra mim? Obrigada. Caldeirão da bruxa. Gente, olha isso. Não, tá um cheiro horrível. Tá sentindo? Não. Não tô. Vou chegar mais sabão líquido. Gente, comenta aqui se você já fez slime com essas coisas inusitadas. Ó, ainda continua ela grudando. Eu só tô mexendo com uma mão pra a outra eu poder pegar os ingredientes. É, Dudinha, acho que você não é boa no slime, não. Que isso, garota? Tá duvidando de mim? Que isso, garota? Tá duvidando de mim? Tô duvidando. Gente, ela tá duvidando de mim. Eu perguntei pra minha mãe, mãe, aí ela falou, Dudu, você vai ter que fazer um slime com os preparativos que estão na minha caixa. Eu falei, você pôs o ativador? Aí ela, não, eu. Aham, eu vou fazer um milagre ali na caixa pra não dar ponto. Foi muito engraçado. Eu e ela começamos a rir. Olha isso, gente. Enfiei as duas agora. Não, mãe, nem espuma de barbear você pôs. Tá muito pouquinho fluffy. Olha isso, gente. Não faz clique? Não. Porque você não pôs espuma de barbear. Mas você fez um slime. Fiz, né? É melhor jogar na mesa? Oi? É melhor jogar na mesa? Tira a caixa daí e joga na mesa. Gente. Olha a caixa. Como tá. Vou jogar aqui na mesa. E eu não fiz um quilo de cola. Né, mãe? Nem a metade. Dudinha, conseguiu dar um ponto. Aí. Ó. Gente, eu vou sempre fazer essa receita agora. Ficou muito bom, mãe. Ó. Uau. Caraca, mamãe arrasou. Parabéns. Ó. Agora ele tá clique, ó. E ele não ficou um branquinho, branquinho. Ele ficou um azul, meio branco, meio cinza, né? Agora. Agora. Você falando mal da minha receita de slime. Que eu pensei com a minha receita. Sou ótima no slime. Separei em três partes, ó. Essa. E, gente. O tamanho que eu fiz deu super certo. Porque separou em três partes ótimas, ó. Essa. E essa. Essa. Essa tá um pouco menor. Então a gente joga mais um pouco daquela. E nessa aqui nessa. Porque essa aqui ficou maior. Ó. Tá vendo? Tá super bom. E agora vem a parte mais difícil. Que é a colorinha. Uma com tinta. E corante. E glitter. Que eu vou usar esse dourado. Corante. Que é normal. E glitter. Que eu vou usar o vermelho. Canetinha e cola glitter. Vamos começar. Vou começar por essa aqui. Vou abrir um buraquinho e vou jogar. Foi. Ó, gente. Pus aqui. Agora eu vou pôr o glitter. Abriu. Só tinha um restinho desse aqui. Então. Joguei tudo. E agora eu vou mexer. Gente. Olha. Fica bom. Só tá um pouco mais durinho. Então. Não bota em tinta. Depois do slime feito. Tá durinho. Tá vendo? Mas a cor ficou linda. Ó. Ó a cor linda. Ó mãe. Tá muito fluffy. E... Ele só ficou um pouco durinho. Então. Bota em tinta. Antes de fazer o slime. Porque. Depois. Ó. Ele tá esticando. Tá bom. Só que tipo. Se você. Se você for abrir assim. Ó. Ele vai começar a rasgar. Então. Usem. Antes do slime ficar pronto. Agora vamos para esse. E o último vai ser com a cola glitter e canetinha. Vou abrir aqui o corante. Eu vou me sujar. Me sujei. Tá vendo? Gente. Eu vou jogar aqui o corante. Eduarda. Caiu o corante todo. Vai ficar muito rosão. Vai ficar horrível. Tira um pouco desse corante. Como eu tiro? Com a colher. Isso. Galerinha. Eu acho que eu exagerei. Eu pus demais. Ela pôs o corante todo. Gente. Eu vou tirar só um pouco. Isso tá bom, né? Tá. Eu acho, né? Tá bom. Então, pronto. Vou deixar aqui, tá? E o corante aqui. Agora a gente vai pôr o glitter vermelho. Meu Deus. Foi demais. Eu adoro glitter. Né, mãe? Será que vai ficar bonito? Sinto com medo que fique feio. Ó, diferente da tinta, o corante, ele amolece, ó. Olha isso. Tá muito mole. E a tinta, só endurece o slime. Mas agora ele tá bom, ó. Mas não é só, ó, querido. Você já passou. Se você ficasse bom antes, eu já mostrava, né? E agora o verde. Traz ele pra cá. Canetinha, você fica. Gente, eu já colorei alguns slimes com canetinha quando eu não tinha corante. Ah! Foi. Coisa. Agora eu vou pôr... Eu boto toda? Vou pôr. Não pôs toda. Isso tá bom, né? Gente, olha, ele é muito natalino. Não é natalino? É. Verde de natal. E agora... O verdinho aqui. Aí tem que ir pintando o slime. Pode pintar também a mesa, ó. Pintar a mesa. Pega o pedaço do slime, ó. Vai tirando como se fosse pó de lá. Tá aqui, não tem cada dúvida. Eu sempre fazia isso quando não tinha corante. Então agora, ó. Vamos misturar. Será que vai ficar verdinho? Gente, olha isso, meu Deus. Tá muito mole. É porque é cola, né? Ó. Você encheu. Agora você vai ter que botar mais ativador, né? O ativador são três. São um, dois. Que é o tênis pé. Mas ele não coloriu. Você tem que colorir ele de verde. Dois mil anos depois. Eu peguei essas duas canetinhas. Que são as verdes mais fortes que eu tenho. Porque senão eu ia ficar dois mil anos aqui só pintando aquilo. E depois de dois mil anos eu ia voltar a gravar o vídeo daqui. Porque aquela canetinha é muito fraquinha, né? É muito. Tem mais do verde de água porque ele ficou muito molinho. E verde de água é a minha cor favorita. O azul, gente, eu não gostei. Porque a cor ficou linda. Só que ele ficou muito duro. Quando a gente voou ali. E o rosa ele ficou ótimo, gente. Ficou muito bom. O verde de água é tão lindo assim. Ó. Aqui. Agora o azul, gente. Que azul maravilhoso. Olha isso. Ó, a gente misturou. Agora não tem volta. E esse rosa. Eu acho que vai ficar mais roxo. Porque o verde de água ele tá bem clarinho. Né, mãe? É. Ai. Mais a bola. Faz o cocôzão, Duda. Cocôzão. Gente, minha mãe fala que é um cocôzão. Uau, ficou lindo. Que lindo, mãe. Tira uma foto. Que coisa linda. Eu acho que foi o círculo mais lindo que eu já fiz. Tenta fazer outro, Duda. Pra ele ficar mais galáctico. Eu acho que agora vai ficar super galáctico. Vai. Uau. Uau. Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Tira foto, tira foto, tira foto. Eu amei esse slime. Agora eu vou misturar, né? Eu acho que vai ficar um roxo, né? Porque o verdinho tava bem clarinho. Acho que eu nunca me arrependi de misturar o slime. Porque às vezes sempre fica uma cor feia. Mamãe, parabéns. Você agora se tornou uma rainha do slime. Uhul. Gente, olha isso. Ficou muito bom. Ele tá esticando muito. É muito fluff. Eu amei. Eu achei que não ia dar certo. Porque, gente, sabão líquido, tênis pep. Bolinha de sabão. Gente, bolinha de sabão. Pôs bolinha de sabão no slime. Eu nunca pus. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscrevam no meu canal. Tchau. Ah, também não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Ficam no início do vídeo. Na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau. Até os próximos vídeos. Eu vou guardar esse slime que eu vou brincar todo dia. Eu quero fazer uma bola, velho. Uau. Pum. É. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.